Música 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 Boas pessoal, aqui é o SOS E aqui é o Razumura Estamos aqui no Minecraft num modo que é o Hunger Games Jogos Vorazes E há muito tempo já não fazemos vídeos de Minecraft Acho que vai correr mal, não achas? É, vai soder Eu acho que já não sei jogar esta merda Merde que se foda Está aqui o Zé Bisgas Está no merdas Vamos ver Vai, 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 vai Como é que estás? Como é que estás caralho? Em baixo, estás na beira da água Estou-te a ver, estou-te a ver Estou-te a ver, estou-te a ver Olha aqui um leopardo Agora tem bichos Vamos fugir que eles estão a apanhar paus Onde estás caralho? Ainda atrás de mim, anda atrás de mim Ainda corre caralho Pam, pam, pam Alguém está atrás? Não sei, vamos apanhar a madeira já Apanha já madeira Vou apanhar já agora Fica a defender Mas vou apanhar Foda-se Fazer uma merda daquelas Fazer uma merda daquelas Fazer uma merda daquelas Foda-se lá puta do pingue Onde está? Está aqui um filhado da puta Aona Cabrão de caralho Não é que estás, anda para aqui meu É tu se estás Foda-se, estás aí ao fundo Olha aqui, na aqui Apanha essa merda aqui Ache o giro de eles Caralho Estás-me a ver? 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 Estás-me a ver Tem que ir paus Vou fazer uma picareta já Foda-se eu tô Estás-me o que? Foda-se não sabes fazer picareta escaralho Ai não é assim Ai não é assim É assim Apanha madeira que eu vou buscar uma coisa Vai lá vai lá vai lá Tem que ter feito uma pá. Está com um pingue este. Foda-se aqui não tem pedra. É que eu busco a pedra agora. É em baixo caralho. Nem cair uma puta de uma gruta. Tem aqui pedra. Já estou a apanhar pedra. Não tem animais, vacas e o caralho. Não estou não. Tem aqui... Carvalho. Tem, tem. Se eu quero pedra vou fazer uma puta de uma espada. Não é nada. Já tenho uma espada. Já tenho pedra suficiente para fazer uma espada. Sobe a merda e eu foda o gajo. Foda-se uma puta de uma espada. Vou fazer uma picareta de pedra. Foda-se que burro de cor, olha. Se calhar fazia outra espada, não? Hum? Vou fazer duas espadas. Queres uma espada de pedra? Eu tenho uma de pedra. Já tens fixe. Vou fazer uma merda. Uma merda. Só merda aqui. Fazer um machado. Espere aí. O que é que eu ia fazer? Espere aí. Também estás a fazer? Foda-se. Tenho que pôr esta madeira aqui. Prontos, ok. Para a puta de pinga, meu fogo. Está, está com pinga esta merda. Ah pá, eu queria era um caralho numa maçã. Ah, podemos ir a tentar apanhar peixe. Com o quê? Com a cana de pesca. Tem a cana de pesca que estás no cu. Estamos a ir a buscar... Já ia dizer, olha, está aqui um filhado à puta. E agora estou. Não está muita gente a jogar. Eu vou vigiar. Ah pá, mas deveria ter cabritos e o caralho aqui pá. Cabritos. Essas merdas. No que eu entrei de manhã tinha porcos. Logo à entrada. Tinha porcos. Foda-se, eu gastei um braço com o cu. Ah caralho. Está a ficar de noite? Não está. Começa a fazer uma grota, caralho. Eu vou já a fazer uma grota. Tenho aqui... Tens merdas de... De luzes. Dá-me isso. Pega. Pega. Estou a vigiar, estou a vigiar. Foda-se. Dá-me, dá-me, dá-me. Vai apanhando madeira e merdas. Que eu vou fazer mais cabeça. OUI. 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 Foda-se. Fodeste. Fodeste. Olhe da puta. Fodir. Morri. Foda-se. Foda, ficamos neste, ficamos por aqui. É, ficar por aqui. Se é foda. Depois continuamos uma série nova. É. Tchau pessoal. Tchau.